Serão 1.303.982 eleitores. Este, no entanto, é o total de eleitores que a Baixada Santista tem disponível para as eleições do dia 5 de outubro, o que demanda um interesse muito importante com crescimento de 2,3% em relação à eleição de 2012 e de 6,6% em relação à eleição de 2010 quando a população foi às zonas para votar para presidente, para governador e também para os deputados e senadores. Então, esse número acaba chamando a atenção que está dentro da média. Não mudou muito. A Baixada Santista representa 4% do eleitorado em relação ao eleitorado do Estado de São Paulo. Chama a atenção algumas curiosidades em relação aos números divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral. Praia Grande, certamente, em 2016 já terá segundo turno, pois a cidade já tem 192.146 eleitores. Falta pouco menos de 8 mil votos, 8 mil eleitores, melhor dizendo, para efetivamente Praia Grande chegar ao patamar de 200 mil eleitores e, assim, poderá ter segundo turno já a partir de 2016 na eleição municipal. Também chama a atenção um dado bem interessante, que em Santos já são 335.300 eleitores. E a zona eleitoral 118, que abrange os morros, a zona noroeste, Vila Matias, Encruzilhada e bairros do centro, ela já ultrapassou principalmente as 272, que equivale à Ponta da Praia, Aparecida, Embaré, Macuque e Estuário. Ou seja, já é a segunda região eleitoral principal da cidade de Santos. É o que chama a atenção. E outro dado interessante é o crescimento expressivo dos números de eleitores nas cidades do litoral sul, Nungaguá, Itanhaém e também Peruíbe. A soma deles representa 165.932 eleitores, uma quantidade nada desprezível que os candidatos, obviamente, devem ficar de olho ali naquelas cidades e fazer campanha, especialmente os candidatos da Baixada Santista. Pois é muito comum, infelizmente, nessas localidades, os eleitores votarem candidatos de outras regiões, o que não é nada interessante, pois assim a Baixada Santista perde representatividade em termos políticos, tanto na Assembleia Legislativa, também como na Câmara Federal. Assembleia Legislativa Assembleia Legislativa Assembleia Legislativa Assembleia Legislativa Assembleia Legislativa Assembleia Legislativa Assembleia Legislativa